Tiago, bom dia! Semana de trabalho é a expectativa do jogo com a equipe do Corinthians. Como é que vocês têm caras nesse momento difícil? Como é que está o próprio âmbito? O que você tem sentido? Porque você já é uma pessoa recente e já viveu isso em outras temporadas. Verdade. Essa semana a gente... Bastante dias de trabalho para a gente treinar. E tem sido bom. Apesar dos resultados negativos, apesar das derrotas que a gente vem tendo, a gente vem trabalhando bem para esse confronto contra o Corinthians, que para mim é o mais importante. Se fala em quatro jogos, mas eu penso que a gente tem que tratar esse jogo do Corinthians como uma decisão. A mais importante, porque se a gente não sair vencedor, sair com três pontos, não nos coloca na condição de rebaixamento. Como é que o grupo tem recebido, assimilado essas mudanças? O Corinthians vai ter um futebol uma semana movimentado, saída de um dirigente, acerto com outro, como é que vocês têm visto tudo isso? Cara, na verdade a gente teve um... Não só até agora, mas a gente teve um ano de muitas mudanças, né? Troca de treinadores, troca de auxiliares, enfim. Então, isso foi um pouco complicado para a gente. Mas isso eu entendo que é parte da diretoria e não é mais com a gente, mas a gente tem que assimilar da melhor forma possível. Assim como acontece mudanças com a gente dentro de campo, também acontece fora. Foi como aconteceu esse ano. Então a gente tem que estar preocupado no jogo, tem que estar focado no jogo até porque não tem muito o que pensar agora. E isso eu acho mais importante. Mas essas mudanças você acha que foram refletidas e refletiram nesse fato de campo? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito. Mas eu tenho certeza que talvez reflete sim um pouco. Porque a gente vê muitas mudanças, né? E quer queira, quer não, complica um pouco. Mas eu acho que é um conjunto, não é só um fator. Mas sim um conjunto. É verdade. Bem mais complicado porque eu sou da casa, eu sei como é que é esse clube, sei como é que é a torcida apaixonada. E sente sim porque nos últimos anos aí a gente permaneceu com o Figueiredo na Serie A. A gente sabe das lutas, sabe das dificuldades. Então quando você vê algo que você gostaria de estar ajudando mais, de estar... Queria livrar já o time dessa zona incômoda, de zona de rebaixamento. Então o cara sente sim. Mas eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo, como deu nos anos anteriores. É como eu falei, a gente teve um ano muito complicado. Particularmente, falando de mim, eu tive um começo de ano muito ruim, né? Problemas na minha família. Aconteceu mortes. Então o começo do ano foi muito complicado. E o decorrer do ano foi se estendendo cada vez mais. Então foi muito difícil. Mesmo assim eu consegui jogar alguns jogos. Não como eu joguei ano passado. Mas... Como eu falei... Não posso querer colocar dificuldade nas coisas, nas pessoas. E sim olhar para mim. Isso que a gente tem que fazer. Olhar cada um o que está fazendo, o que fez durante o ano. E tentar fazer o melhor possível nesses quatro jogos. São quatro jogos. Um desfoco preciso de quatro vitórias. Doze pontos. Para escapar com menos. Por exemplo, nas últimas edições. Escaparam com menos. Vocês se inspiram em alguma situação? Algum clube? Algum clube que passou no mesmo cenário no passado? Eu sempre converso com o pessoal. E a gente nos últimos anos... Ano passado a gente se livrou na última rodada. A gente fala muito em quatro vitórias. A gente tem que focar no jogo do Corinthians. Se a gente não ganhar o jogo do Corinthians, não adianta os outros jogos. Talvez a gente chegue sem condição nenhuma. Então a gente tem que ganhar. E só assim a gente vai chegar em outro jogo com condição de vencer e de permanecer. Então acho que o mais importante é esse jogo do Corinthians. Então acho que sim, são quatro jogos. Precisam talvez de quatro vitórias. Talvez três vitórias e um empate. Não sei. Mas isso a gente vai deixando para o final. Eu acho que a gente tem que focar no jogo do Corinthians. E eu tenho certeza. Porque se a gente ganhar, vai nos deixar na condição de brigar ainda. O adversário não bastava toda a grandeza dele. O Corinthians eleita, elega pelo G6 e vem com uma cacetada. Estou com quatro a zero para o São Paulo no Clássico lá. Como é que imagina a equipe do Corinthians no meio para esse jogo? Vai ser um jogo onde o Figueirense é torcedor para ter a gol? Ou tu acha que pela necessidade, tanto o Figueirense quanto o Corinthians, deve ser o jogo mais empateado? O Corinthians, independente da situação, todo jogo que ele entra, ele entra para vencer. Então a gente tem que ter bastante cuidado, independente se eles vêm de quatro ou não. A gente tem que ter cuidado e tem que ir para cima. Porque a gente joga dentro de casa, a gente precisa da vitória. Então a gente não pode deixar se omitir. E é como o Marquinhos tem falado. Se a gente vai morrer, a gente tem que morrer atirando. Então a gente tem que ir para cima, tem que conquistar os três pontos. Eu tenho certeza que a equipe do Corinthians vem para vencer. Como você falou, está brigando pelo G6. Então vai ser um jogo bastante disputado. Porque ambas partes precisam da vitória. O torcedor que jogou a toalha, qual é a brincadeira? O torcedor que jogou a toalha, eu acho que eles, como desde o começo do ano, eles teve um ano difícil. Mas eu tenho certeza que no final a gente vai sair comemorando e vai permanecer o acesso. E sempre acredite, como sempre acreditou. Não joga a toalha porque nós estamos lutando e vamos lutar até o final. É isso, pessoal. Já luto. Obrigado. Agora passa a esquerda, roda a direita. Preciso melhor aqui, a intensidade aqui tem que melhorar. Isso, trabalha bem o braço.